Boa tarde, turma. Tudo bem? Como vocês estão? Eu creio que vocês estão bem. Eu também estou bem. Hoje, na nossa aula de história, nós vamos dar continuidade ao tema sobre o período regencial. Hoje, nós vamos estudar a Revolução Farroupilha e os seus desdobramentos. Então, vamos lá. Mas, primeiramente, é importante que cada um de vocês se coloque num lugar silencioso, confortável com o seu material à mão. Isso é muito importante. Vai fundamentar na nossa videoaula. Vai te dar condições de se concentrar melhor, de fazer uma leitura bem melhor, tá certo? Se tiver oportunidade, sublinhar, escrever ao lado o seu entendimento sobre cada parágrafo, elencar palavras-chave, isso tudo vai fundamentar a nossa videoaula. Também é importante que cada um de vocês possam participar. Principalmente vocês que estão totalmente remotos, certo? Eu tenho sentido falta de cada um de vocês que não estão participando e interagindo durante as aulas. Então, é importante que cada um de vocês interajam durante as nossas aulas. Tudo bem, meus amores? Então, vamos lá. Eu leio daqui e você lê daí. Vamos lá. Revolução Farroupi. No século XIX, as instâncias no Rio Grande do Sul, o couro e o charque, que vendiam esses produtos para outras regiões do Império. Inicialmente, nós vamos compreender quais eram as atividades econômicas que vigoravam no Rio Grande do Sul. No período em que os regentes assumiram poder, os proprietários rurais gaúchos estavam insatisfeitos com o governo brasileiro, porque tinha de pagar impostos mais alto do que os pagos pelos produtores da Argentina e do Uruguai, que também vendiam couro e charque nas províncias. Ou seja, naquele momento do governo regencial, o que é que acontecia? Eles taxavam o charque e o couro brasileiro mais do que o charque e o couro dos argentinos e dos uruguaios. E isso criou uma insatisfação entre aqueles grupos. Assim, decretou que quando o governo regencial decretou um novo aumento dos impostos sobre o sal, que era produzido no Rio de Janeiro e comprado pelos galuxos, e reduziu as tarifas sobre o charque argentino, eles se revoltaram. Então, houve uma insatisfação e o motivador foi o aumento do sal. Isso tornava o produto dos brasileiros mais caro e dos argentinos era maior em conta, por assim dizer. Está certo? Vamos ver quais foram os desdobramentos. Estanciêros e liberais unidos. Os estanciêros se aliaram a um grupo de liberais exaltados, industrializados, do charque e militares. Todos descontentes com o governo central, que passaram a promover reuniões em casos particulares para discutir a melhor forma de resolver essa questão. Então, aqui nós vimos dois grupos que estão se organizando, planejando como fazer, como resolver aquela situação. Mas qual é a situação onde a taxação do seu produto é muito maior do que a de outros produtores, inclusive de produtores de fora do país, tornando o produto dos produtores de fora do país mais acessível do que os produtores que são produzidos dentro do próprio país? Uma dessas casas era do Bento, era de Bento Gonçalves, um militar de prestígio local que já havia lutado na Guerra da Cisplatina. E aí nós temos uma cabeça pensante pensando militarmente. Olha só. Essas reuniões foram vistas como desconfiança pelo governo provincial, que na Assembleia de 22 de abril acusou o Bento Gonçalves e os liberais exaltados de planejarem separar a província do Rio Grande do Sul do Império, pisando o Nilo ao Uruguai. A acusação chegou à imprensa, desencadeou protestos e atos de violência. Então, essas reuniões causaram desconforto por parte do governo regencial e eles já buscaram acusar Bento Gonçalves de estar organizando, vamos dizer, manifestações para que houvesse a separação da província do Rio Grande do Sul. E, posteriormente, essa província do Rio Grande do Sul se uniria aos Uruguaios. Após meses de indefinições, estancieiros e liberais sobre a liderança de Paulo, decidiram tomar Porto Alegre em 20 de setembro de 1865, quando depuseram o presidente da província e assumiram seu controle. Então, aquelas reuniões desencadearam em um ato político ainda maior. Eles tomaram o poder e tiraram o governante vigente daquela época e assumiram o controle da República de Piratini. Durante quase um ano, o governo central criou medidas para prejudicar o comércio local e enfraquecer o movimento, além de reunir tropas para retomar o controle da província e conter os favoritos, como passaram a ser chamados rebeldes. Com a tomada de Porto Alegre, o que o governo central, o governo regencial, fez? Ele buscou maneiras e meios de enfraquecer o comércio, ou seja, de enfraquecer a principal atividade econômica daquela época na região do Rio Grande do Sul. No entanto, a revolta espalhou-se por Porto Alegre e outras regiões da província e as investidas do governo central fortaleceram os ideais separatistas culminantes em 11 de setembro de 1930, na proclamação da República rio-grandense, também conhecida como República de Piratini. E olha só, no dia 11 de setembro, o que aconteceu? Aquelas reuniões e outros grupos se uniram àqueles que já estavam formados e proclamaram a república, ou seja, proclamaram a separação do Rio Grande do Sul para posteriormente se reunir a Uruguai. E essa proclamação recebeu o nome de República Piratini. Em 1839, buscando uma saída para o mar, os farroupilhos conquistaram Laguna, em Santa Catarina. E ali proclamaram a República Juliana, que recebeu esse nome, porque sua proclamação ocorreu no mês de julho. Com isso, o governo central passou a enviar mais reforços para combater os rebeldes. Os revoltosos, no entanto, também receberam bastante apoio, com a participação de Giuseppe Garibaldi, um experiente revolucionário italiano que ajudou a organizar suas trocas. Após muitas batalhas, em 1845, um acordo entre o Império e os rebeldes pôs fim à Revolução no Rio, no sul do país. Esse acordo atendia a diversas reivindicações dos rebeldes, entre elas a liberdade dos escravos que lutaram ao lado dos farroupilha, o direito de eleger o governante da província e o aumento da taxação do charque uruguai. E aí nós vamos ver que, depois de bastante tempo de luta, em busca do prol dos seus direitos, o que acontece? Naquele momento, o governo cede e, finalmente, tem fim a Revolução Farroupilha. E os farroupilha, que foi que eles foram atendidos nas suas reivindicações. Foram reivindicações que foram, ao máximo, sendo atendidas com o fim da Revolução. Entre elas, a liberdade dos escravos que lutaram ao lado dos farroupilha, o direito de eleger o governante da província e o aumento da taxação do charque uruguai. E aqui nós vamos para uma parte cultural, histórica cultural. Todos os anos, entre 14 e 20 de setembro, ocorre no estado do Rio Grande do Sul a Semana Farroupilha. Trata-se de um evento festivo da cultura gaúcha em homenagem à Revolução Farroupilha, o que se encerra com um feriado estadual quando acontece um desfile cívico-militar. Durante essa semana, diversas cidades e atrativos turísticos contam a história da República Rio-Grandense que reforçam diferentes aspectos da tradição gaúcha com eventos musicais de dança e culinária títica. E aí nós vamos ver que todo movimento, todo movimento de manifestação em prol dos seus direitos, em prol de mais autonomia política, desencadeou em um processo cultural, onde há uma semana para ser homenageado, homens e mulheres que foram às lutas, que conseguiram, através da Revolução, as suas reivindicações que estavam ali justamente como objetivo. Eles foram em busca daqueles objetivos e, finalmente, ao fim da Revolução Farroupilha, eles conseguem o objetivo final, que é alcançar aqueles objetivos que o faziam lutar. E essa semana é justamente para memoriar, por assim dizer, aqueles atos heróicos que trouxeram a eles uma independência, vamos dizer, muito autônoma, muito característica daquela região, da cultura daqueles povos. Nesse período, muitos gaúchos costumam ir às ruas para celebrar, tomando chimarrão e assistindo a desfiles e a shows, além de se caracterizarem com vestimentos tradicionais gaúchos. As mulheres usam vestido de prenda e os homens, bombachas, lenço, gásca, um tipo de cinto largo e com bolsos e chapéu. Então, meus amores, essa foi a nossa aula de história. Espero que vocês possam rever as outras aulas, referente ao título principal, que é o período regencial, que vocês possam também fazer as atividades, se porventura não tiverem feito, e assim vocês estarão revisando o conteúdo. Mas é muito importante que cada um de vocês faça uma segunda leitura do capítulo na íntegra. Isso vai te dar condições de, com certeza, realizar as atividades com êxito e alegria. Beijos e até a próxima, meus queridos!